Estamos aqui explorando o Riacho do Coité, estamos aqui nesse exato momento na Pedra do Tinguí, famosa Pedra do Tinguí. Observamos lá embaixo onde passa as águas do Riacho do Coité, onde daqui a pouco estaremos lá. . 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 Uma pequena trilha até aqui, mas está dando certo. . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.